Próxima festa, sete e meia da noite. Uma festa com um adolescente sempre tem muitas emoções fortes. Uma jovem decepcionada consigo mesmo é cheia de culpa. Deixa o mundo pra fora do barco! Despresta! Fogo! Fogo! Quando é você, que é estouar o seu sacurador? Jumeica por bem. Este é o Miraculous do Tigre. Que vença o melhor? Assista esse episódio duas vezes seguidas!